No Porto já abriu a essência do vinho. Há 3 mil vinhos à escolha para provar. Está aí o mais aguardado evento anual de vinhos, que se realiza no nosso país, a 13ª edição do Essência do Vinho. A Essência do Vinho está a decorrer no Palácio da Bolsa no Porto. Nesta edição da Essência do Vinho, um dos maiores eventos do setor, não faltam provas e especialistas de todo o mundo. Começou mais uma edição da Essência do Vinho. No Palácio da Bolsa no Porto estão por lá em destaque mais de 3 mil vinhos. de 350 produtores nacionais e estrangeiros. Música 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 Música